Bora pro que a noite promete A noite promete, a noite promete Tu quer ir na capite, vou nadar no quadrilhote A noite promete, a noite promete Chique onda, biquinha, DMC mal é VPS Olha os moleque navios, tá sempre na luz de boca do seu peço Comemora, restaurante chegou, com gente no primeiro sucesso E pra nós ficar de mão, fizemos investimento Nós comprarmos só carimbos, as taxas já faz a merda Cê sabe que os live três é só os top aqui na balada Nós apostando, e o dólar nós dá pra cá se eu for É o seu dinheiro, era só que os moleque Mais uma gente hoje, vim que lascou Tem muito dinheiro, esquarele, x1, DRU Cê sabe que tá chorando o outro, jogando com o H&M Deixa a tarde, me alô Cê sabe que o Rudebloque, os moleque são pesadão Olha a bruxura da moda, sempre o peso do Ah, a sorte está fora, o nosso bote incomoda Mas põe pra fora, corre e ela se acolhe O seu que te dá moda, faz o rolê da hora Cê presta e cê devora, porque a noite promete Tá bom, chega